Puxa, senhor Barriga, olha que coisa. Veja, veja, que acha de ficar com esse tecido como pagamento de um mês de aluguel? É muito bom, senhor Barriga. É inglês. É finíssimo. É inglês. Dá melhor qualidade. Você diz que é inglês. Inglês autêntico. Aqui diz, made in Taubaté. Bom, é que na Inglaterra estão falsificando as casimiras de Taubaté.